SEMEADE TODO Uma visitação ao vivo pelo SEMEADE Repórter SEMEADE em ação, muito bem, repórter Paula E aí, vamos dar mais uma olhadinha Nas atividades do SEMEADE O que você preparou para a gente, Paula? Oi, professor Nós estamos aqui nos workshops Que estão acontecendo hoje de tarde Tem bastante workshop acontecendo Para todos os gostos de todos os tipos Que qualquer um congressista quiser Agora eu estou no workshop de geoanálise Estatística Espacial para Pesquisa Acadêmica Vamos dar uma olhada Como que está esse workshop Para a gente ver com mais calma Se vocês tiverem essa oportunidade Eu vou criar uma matriz de vizinhança Tem vários critérios para criar Um critério de contiguidade Então os polígonos que são vizinhos Eles compartilham borda Estão lado a lado ali Contíguos Eles vão ser vizinhos Tem até dois critérios Se eles compartilham um ponto apenas No mínimo Que é o Queen Contiguity Ou se eles precisam compartilhar uma borda Uma aresta Então deve ser o Rook Contiguity E a ordem de contiguidade Se eles são vizinhos de borda Eles são vizinhos Mas o vizinho do vizinho Também é meu vizinho Então eu poderia colocar a segunda Terceira ordem Se eu quisesse aqui A literatura sugere que a gente comece A investigar nossos fenômenos Sempre por contiguidade Do tipo Queen Ordem 1 Então já fica uma sugestão para vocês Mas poderia ser por distância também Os polígonos que estiverem Até oito quilômetros de distância A oito unidades do mapa Que eu estiver trabalhando Serão vizinhos Ou os K Vizinhos mais próximos Eu posso pegar Os dez vizinhos mais próximos E dizer que eles que influenciam cada polígono Ou ainda tem uma função chamada kernel Que a gente chama de função de decaimento Quanto mais longe eu estiver Menos peso de vizinhança eu terei E daí essa função kernel pode ser uniforme Linear Ou pode ser de outra natureza Inclusive Assintótica Gaussiana E por aí vai Eu vou escolher contiguidade Ordem 1 Vou dar um create A linha dos 1 está me atrapalhando Vou dar um create Ele vai salvar um arquivo Com Na estrutura Em que para cada polígono Ele vai dizer quem são os seus vizinhos Ele vai salvar a matriz de vizinhança E eu posso explorar essa matriz aqui Eu posso ver o que a gente chama de grafo de vizinhança De forma aqui Quando eu clico num polígono Ele me mostra quem são os seus vizinhos Marcilac Que é o fundão da zona sul de São Paulo Tem um vizinho só Que é para helheiros Enquanto que tem um polígono aqui no centro Que tem 14 vizinhos Ele mostra aqui embaixo o número de vizinhos E assim por diante E eu vou usar agora efetivamente isso Para construir um indicador E eu vou começar mostrando para vocês O que a gente chama de indicador de autocorrelação espacial O indicador mais famoso Do que a gente chama de autocorrelação espacial É esse indicador chamado Mohan-Zay Ou I maiúsculo I maiúsculo de Mohan Então eu vou construir um mapa Desse indicador para variável renda Que é o que a gente está vendo nesse mapa aqui da esquerda Vou pedir para ele soltar todas as saídas aqui Está sendo o workshop de geoanálise Que está acontecendo agora No CEMEAD Então fiquem de olho Em tudo que está acontecendo Tem vários workshops Acontecendo Nesse momento Não, estou agora Não olhando Não, estou agora E aí E aí Obrigado.